Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 15 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de energia sistemas para internet e o TFPR Campus Guarapava, Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação, agora nós vamos trabalhar com protocolos da camada de transporte. Já temos aqui uma topologia pré-configurada, a camada 3 já está totalmente alcançável entre os dispositivos. Eu vou procurar aqui desenhar em modelo de camadas para a gente compreender qual a utilidade da camada de transporte. Para isso eu vou utilizar uma ferramenta aqui de desenho a OpenBoard. E vamos ilustrar aqui a comunicação entre o Micro A e o servidor. Então vamos desenhar. Então o Micro A. Vou fazer aqui o nosso Micro A, o servidor. Entre o Micro A e o servidor tem um switch. E um roteador. A ligação física do Micro A com o switch, o switch com o roteador. Roteador com o servidor. Vamos desenhar agora o modelo de camadas aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o modelo híbrido, TCP IP e o modelo OSI. Então aqui nós temos 3 camadas. Mais 2 camadas aqui. Então aqui mesma coisa, mesmo desenho. Aqui nós temos 3 camadas. E aqui eu tenho mais 2 camadas. E aqui eu tenho mais 2 camadas. No meu roteador aqui ele também tem 3 camadas. São 2 camadas. Física e enlace. E aqui ele tem 1 camada de rede. Protocolo IP. O switch aqui meramente. E somente as 2 camadas, enlace e físico. Então aqui, esse é o modelo híbrido, que é uma visão mais fácil de visualizar na prática. Então a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Certo? Então esse aqui é o meu modelo híbrido, modelo TCP IP com modelo ISOOSE. As 2 camadas de baixo, modelo ISOOSE, enlace físico. E as 3 camadas de cima, modelo TCP IP. Vamos verificar aqui como que fica a comunicação de um pacote, de uma informação sendo enviada do micro-A para o servidor. Uma ilustração bem simples aqui para a gente ver em que momento aqui o servidor, a camada de transporte, faz diferença nessa topologia. Então aqui nós temos um caminho de comunicação. Vamos imaginar aqui na camada de aplicação, nós temos um comandinho. Vamos fazer aqui como se nós tivéssemos um comandinho aqui. Vamos dar um LS no terminal remoto. Esse comando ele entra na camada de aplicação. Aqui na camada de aplicação nós temos a mensagem. Na camada de aplicação, encapsulada na camada de transporte, onde nós temos o segmento da camada de transporte. Daí na camada de rede nós temos o protocolo IP, onde nós temos o datagrama. Aqui encapsulado em um quadro Ethernet, aqui já entra a placa de rede. Então nós temos um quadro Ethernet. E aqui nós temos o meio físico, onde nós temos os bits brutos, que são os sinais enviados para o meio físico. Esse é o caminho físico da informação. Quando chegar no switch, nós já conhecemos o que o switch faz, ele interpreta o quadro e faz a comutação. Na sequência a comutação vai chegar até o roteador, o roteador desencapsula até a camada em lace, verifica o protocolo IP e faz o roteamento. Encapsula em lace, física de novo, e isso aqui vai chegar até o servidor. Servidor desencapsula, camada em lace, camada de rede, chega na camada de transporte. É verificada a mensagem, a mensagem é desencapsulada aqui como um comandinho ls. Ls é o comandinho list do Linux. Seria como se eu estivesse usando um terminal aqui. Nós vamos fazer esse comandinho na prática e ver todo esse caminho que é feito na nossa topologia. Então, vamos continuar escrevendo aqui. Temos os protocolos envolvidos. Vamos dizer que nós estamos usando na aplicação o Telnet, que é o Terminal Network. É um protocolo de aplicação para enviar comandos de um terminal remoto. Camada de transporte, digamos que estamos utilizando o Transmission Control Protocol. Camada de rede, nós temos aqui o protocolo IP, Internet Protocol. Camada em lace, nós estamos utilizando aqui o quadro Zedernet. E na camada física, um cabeamento aqui. Tudo bem que a nossa topologia é simulada, mas é como se fosse um cabeamento de par trançado. Esse é o caminho que o meu comandinho vai seguir dentro do micro A. Chega no switch, o switch faz a comutação, Ethernet, par trançado. Chega no roteador, o roteador, veja que ele trabalha até o IP aqui. Ele precisa fazer o roteamento. E quando chega no destino, mesma coisa. Aqui nós temos par trançado, quadro Ethernet, protocolo IP, protocolo TCP, aqui o Telnet. E aqui nós temos a informação que chegou até o servidor. Isso é o que a gente chama de processo de encapsulamento e desencapsulamento até o servidor. Certo? Isso aqui é um processo que a gente já conhece lá, desde as primeiras aulas nossas de Redesum. Muito bem, o que tem de interessante aqui para a gente analisar? Primeiro eu tenho que verificar onde que eu tenho... Acho que o mais interessante para a gente ver nesse desenho, antes de a gente fazer alguma coisa prática, é verificar onde a gente tem perda de informação. Então, por exemplo, eu posso perder informação em qualquer camada. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Digamos que eu tenha perdido informação aqui, na camada física. Digamos que na hora que o switch mandou uma informação para o roteador, lá na camada física houve ali uma perda, a inversão de bits, houve algum ruído ali, poderia ser uma rede sem fio ou até mesmo um cabeamento, em que aqui a gente teve uma perda de dados. Certo? Na camada física não é usual ter retransmissão de informação. Isso pode ter, pode ocorrer, dependendo de alguma implementação de alguma tecnologia, pode implementar retransmissão na camada física. Mas, de acordo com o nosso modelo aqui, padrão aqui da internet, a gente vai ser... Vamos nos ater aqui a tecnologia que é mais usada na internet. Não é usual você ter uma retransmissão. Então, a retransmissão na camada física aqui, para nós, não existe. Certo? Então, nós não temos aqui retransmissão na camada física. Pode ocorrer também alguma falha... Alguma falha na camada em laço. Por exemplo, Digamos que esse switch aqui tem um buffer, e esse buffer aqui está cheio de quadros. E, de repente, o último quadro a chegar nesse buffer, ele é perdido. Ele é descartado porque o switch não conseguiu processar. É muita informação. Quando esse quadro é perdido, também na camada em laço não tem retransmissão. Então, na nossa ilustração aqui, não é usual ter retransmissão na camada de enlace. Claro, existem ali protocolos da camada em laço que tentam retransmitir no caso de uma colisão, mas esse não é o nosso caso. Nós estamos verificando aqui que a perda aqui embaixo não é retransmitida. Certo? E também aqui nós temos, por exemplo, digamos que nós temos um roteador aqui. O roteador está sobrecarregado de datagramas, e, de repente, ele tem que descartar um datagrama. O buffer aqui do roteador não suportou tantos datagramas, ele teve que descartar. Por ele descartar um datagrama, pode acontecer, às vezes, um provedor congestionado, com muitos clientes se comunicando, o roteador pode ficar sobrecarregado. E esse descarte aqui não é retransmitido. Aqui o IP realmente não retransmite. Então, não tem aqui retransmissão do datagrama IP. O que nós podemos ver aqui, o que acontece nas camadas de baixo, nessas três camadas de baixo aqui, se não houver nenhuma implementação de retransmissão, vale o melhor esforço, que é chamado, que é o best effort do datagrama IP, o que vale o melhor esforço. E, para isso, nós temos aqui, se a gente fechar aqui um caminho virtual, notem que nós temos uma ligação direta da camada de transporte da origem com o destino. Isso aqui, essa comunicação direta, a gente chama de fim a fim, certo? Então, aqui, digamos, a nossa origem e aqui o nosso destino. Aqui, no fim a fim, é que a camada de transporte se destaca. Ela recebe aqui uma função de controlar melhor o que as camadas de baixo não fazem, não têm responsabilidade. Não é uma responsabilidade das camadas de baixo retransmitirem a informação. Então, aqui, a camada de transporte, nós temos o protocolo TCP, que é o Transmission Control Protocol. Aqui, sim, nós temos uma função importante do TCP, que é apresentar confiabilidade na comunicação fim a fim. Então, isso aqui é uma função interessante, importante aqui, da camada de transporte, permitir confiabilidade. Então, se eu perco dados na camada física, se eu perco dados na camada de enlace, e se eu perco dados na camada de rede, essa informação eu consigo identificar pela camada de transporte e faço uma retransmissão. Então, por isso que eu tenho confiabilidade fim a fim, né? Tipo, eu faço uma retransmissão ali pela camada de transporte. Agora, na minha camada de transporte, eu tenho dois protocolos. Eu tenho o protocolo TCP, que é o protocolo que busca confiabilidade, que é o protocolo confiável, e eu tenho o UDP, que é o User Datagram Protocol, que ele não é confiável. Por que eu tenho um protocolo não confiável na camada de transporte? Na verdade, aqui, a gente pode ver pelo nome deles, né? O TCP é Transmission Control Protocol, ou seja, protocolo de controle da transmissão. Ele controla a transmissão ali de maneira confiável. O UDP, ele simplesmente estende ali o IP para que a aplicação tenha acesso direto ao Datagram IP. Por isso que o nome é User Datagram Protocol. User por quê? User não o usuário do computador, né? Aquele usuário do aplicativo. User por causa que é o user voltado para o programador mesmo. O cara que programa ali que a aplicação tenha acesso direto ao Datagrama, por isso que D, D Datagrama, Datagrama é camada de rede, e P de protocol. Então, a gente pode imaginar assim, o User, vamos fazer de outra cor aqui, para... O User, o usuário que programa aqui a aplicação, né? User, ter acesso direto ao protocolo IP, né? Que é o Datagram, D-Gram. Para ele ter acesso direto ao Datagrama, no meio do caminho, ele tem aqui o protocolo UDP na camada de transporte. User Datagram Protocol. Certo? Esse seria o nosso primeiro desenho aqui para a gente entender, né? Por que dois protocolos na camada de transporte? Então, um protocolo me permite confiabilidade, fim a fim. O outro permite ali comunicação fim a fim, que é o UDP, mas ele não é confiável porque ele também permite, ele apenas estende, né? O Datagrama IP para ser acessível ali pela camada de aplicação. Então, por isso, nós temos dois protocolos aí de camada de transporte. Existem outros também aí, que são melhorias aí do aperfeiçoamento, mas esses dois aí são os principais, os mais utilizados aí na internet. Bom, neste vídeo aqui nós vamos ficar na parte de desenho, né? Espero que tenham compreendido aqui o nosso desenho de camadas. Em resumo, a gente tem aqui um encapsulamento, caminho físico aqui de uma informação trafegando da origem até o destino. O protocolo TCP ele está acima, né? Dos outros dispositivos. Então, ele fecha numa comunicação fim a fim de uma entidade aqui para ser um processo e uma entidade final aqui e outro processo recebendo essa informação. E a aplicação comunica ali com o TCP e é claro, a aplicação também não precisa se preocupar com detalhes de erros de transmissão da rede. O TCP acaba fazendo isso de forma transparente para que a aplicação apenas se preocupe em escrever bytes na camada de transporte e a camada de transporte faça todo o resto do trabalho de fazer a comunicação com confiabilidade. Nós veremos aí na sequência que o TCP também oferece controle de fluxo, controle de congestionamento e retransmissão de pacotes, retransmissão de segmentos seria o termo correto. e na camada de transporte. Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.